Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sasquatch, sejam muito bem-vindos a mais um review no meu canal, um review de Predador e o primeiro Predador da Raya Toys, ou Ria Toys, que é uma empresa que está fazendo muita action figure de cultura pop nessa escala 1 para 18, que são a escala 3.75 polegadas, aproximadamente uns 10 centímetros de altura, são figuras bem pequenas, o que é impressionante o nível de detalhes, escultura e pintura que essas peças têm. Eu acabei pegando o Celtic para ver como é essa linha, ver como é essa empresa, porque a versão desse Predador da NECA está muito chata de achar o original, caro também, e por algum motivo eu achei as proporções corporais dele mais até próximas ao filme do que a versão da NECA, né? Porque esses Predadores do Aliverso Predadores são mais bombadinhos, e eu achei esse aqui com a anatomia mais fiel ao filme. Bom, mas é isso. Bom, primeiramente, se tiver algum ruído de fundo, algum barão de fundo, é porque eu estou gravando esse review com o ar-condicionado ligado, aqui está bem calor. Mas é isso, a caixa é bem bonita até, ela segue o padrão tanto de coloração quanto o padrão de design de todo o material de divulgação do filme na época, ou seja, os posters. Então, temos aqui Exquisite Mini, que é a linha, AVP, ou Alim vs Predador, uma foto do Scar, uma foto de um Alim, aqui uma imagem promocional da figura, o nome dele que é Celtic, Alim vs Predador de novo, aqui dizendo que não é recomendado para menores de 15 anos. Raya Toys, Folk Toys, de novo Raya, AVP, AVP de novo, Scar, AVP, Raya de novo. Na parte de trás, temos aqui algumas declarações, né? Licenciamento, e mais fotos promocionais da figura. Mas é isso aí, vamos abrir esse bad boy de sua embalagem e ver como uma peça S vale a pena ou não, pela escala, né? O que ele tem a oferecer. Bom, então, aqui além da figura, a gente tem um cenário que vem na parte de trás da caixa, bem legal, geralmente a NECA faz isso e aparentemente a Raya também faz, né? Então, achei legal eles incluírem isso pra quem quiser tirar foto, esse tipo de coisa, fazer de urana, tem pelo menos um fundinho aí pra tá tirando fotos. Bom, pessoal, já dá pra ver aqui no blister que ele vem bastante acessórios, então, pelo menos no quesito acessórios, a peça não deixa nada a desejar. Mas antes de abrir a figura, eu gostaria de convidá-los a me seguirem lá no Instagram, porque eu sempre tiro foto da minha coleção, das minhas peças e eu posto lá no Instagram. Essas fotos que você sempre vem no final dos reviews são as fotos que eu posto lá, então vou deixar o link do meu Instagram do canal aí na descrição do vídeo, mas é arroba Sasquatch Underline Collector, então me sigam lá que tá ficando bem legal o perfil lá no Instagram. E também, é claro, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e se você já tá por aqui, por favor, deixe seu like, ativa o sininho aí pra receber as notificações, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário e todas essas coisas. Mas é isso, sem mais delongas, vamos abrir a peça que deixou em embalagem, ou melhor, o seu blister. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o review com a escala, ou seja, o tamanho da peça, porque, como eu falei, é uma linha com uma escala um pouquinho diferenciada. Então, vamos medir a figura aqui. Ele tem a... ou... Caramba... Bom, ele tem aproximadamente 12 centímetros, um pouquinho menos. Dá um pouquinho mais que 11,5 e um pouquinho menos que 12, tudo bem. Então, como eu comentei, ele é na escala 3.75, que são aquelas figuras de 10 centímetros, como, por exemplo, a Hasbro fez por muito tempo com a linha do Star Wars, e também fizeram com a linha Marvel Universe, né? Os personagens da Marvel, que são figuras de 10 centímetros. Como predadores são maiores que seres humanos, então a figura é 1,5 centímetro, mais ou menos maior, mas continua dentro da mesma escala, né? Que é essa escala de 3.75 polegadas. E, pessoal, vou dar um zoom aqui, deixa eu focar, pra vocês verem os detalhes. Galera, de verdade, não dá pra acreditar que uma empresa conseguiu colocar tanta perfeição na pintura e nos detalhes de uma peça tão pequena, sério. Pela escala, na minha opinião, eles batem de frente com os da NECA facilmente, tá bom? É uma representação perfeita do personagem do filme. Não tenho que tirar nem pôr assim, pelo menos na minha opinião. É uma pintura muito bem feita, a pintura da armadura é muito bem aplicada. É um prateado, um prateado mais escuro. Aqui as lâminas dele. Então, assim, na minha opinião, pela escala, é claro, é uma figura sensacional. Os detalhes, eu digo assim, olha, os dreads são soltos também. Tudo armadura, cara, cada escultura, a rede perfeitamente esculpida e pintada no corpo. Tem aqui a escultura do abdômen, todas as manchas na pele que os yautias têm, né? São a raça dos predadores. Mas é isso. Como eu comentei em relação a detalhes, eu fiquei muito impressionado. Ponto negativo. O material, principalmente das articulações, eu achei frágil demais. Inclusive, a articulação aqui do cotovelo do braço direito dele veio completamente aberta. Eu tive que consertar com água quente. Mas são articulações bem frágeis. Quem não mexer com muito cuidado vai quebrar isso aqui, tá? Então, para quem for adquirir, por favor, tome cuidado com a peça. Se tomar cuidado, beleza, vai durar na coleção. Se não tomar cuidado, vai quebrar. Mas é isso. Em relação a detalhes, espetacular. Agora vamos para a comparação de tamanho com outras peças, para vocês terem mais ou menos a noção de qual é o tamanho dele. Mas já adianto que em mãos ele é bem pequeno. Vocês viram aí no aferimento do tamanho dele. Mas assim, em mãos é até um pouco menor do que eu imaginava. Mas é isso. Vamos para a comparação de tamanho. Bom, primeiramente trago ele aqui na companhia de duas figuras da Hasbro. É na escala 6 inches ou 6 polegadas. Então tem aqui Boba Fett, Empire Strikes Back e Venom. Então dá para ver que ele é bem menorzinho. Ainda coloquei ele na base para ele não ficar caindo, mas a base ainda dá uma ajudada no tamanho dele. Mas ele é bem menor que essas duas figuras. Trouxe também, é claro, dois outros predadores da NECA. Comparação obrigatória e, putz, o da Hayatoy fica praticamente um bebê perto deles, cara. Eu particularmente prefiro essa escala da NECA. Porém, na próxima comparação de tamanho vocês vão entender porque eu quis pegar um da Hayatoy. Um dos motivos para eu ter pego essa escala é que ele fica muito bom. Ele escala perfeitamente com os dinossauros da Kenner e também com os dinossauros da Mattel. Então, nossa, dá para fazer muita, muita coisa com isso aqui. Dá para fazer muita foto bacana. Bom pessoal, aqui em relação a acessórios então, a primeira coisa que ele vem é a base que vocês já viram. A base aqui com essa pintura metálica. Tem uma pintura bem bonita até. Certificados, né? Todas as inscrições para mostrar que a figura é a original. Deixa eu focar melhor. Pronto. Ele vem com duas mãos, que é uma mão bem aberta, bem espalmada e uma semi-aberta. Ele também vem com duas mãos para segurar armas, que eu já deixei na figura. Então, ao todo são dois pares de mãos, tá? Dá essa mão para fazer pose. E essa aqui que basicamente serve para segurar a Shuriken. Então, um dos acessórios aqui que ele vem. Ele também vem aqui com essas duas hastes, que é para você encaixar na base. Porque aí, quando você pega outras figuras da linha, você pode juntar as bases do lado ou na frente. E assim você consegue expor as figuras todas juntas, né? Então, achei isso bem bacana. Então, eu acompanho duas dessas hastes. Vem aqui, é claro, com duas lanças, né? Uma fechada e uma aberta. Ambas, é claro, encaixam perfeitamente em uma das duas mãos semi-abertas que ele vem, né? E a retraída, você consegue encaixar nas costas dele, através desse pequeno clipezinho que tem aqui nas costas, ó. Mas é bem fácil de cair. O mais que dá para encaixar, dá. Mas, de qualquer forma, tanto a retraída quanto a esticada, dá para encaixar nessas duas mãos aqui que ele vem. Mas é isso, esses são os acessórios dele. Então, mãozinha aqui com o shuriken. Os acessórios são bem pequenos, espero que vocês estejam conseguindo ver todos os detalhes. O último acessório que eu esqueci também é a adaga cerimonial, que você encaixa aqui na bainha da perna. Deixa eu até mostrar isso para vocês. Tentar, né, em câmera, porque é um pouco difícil de encaixar. Não vou mentir, não. É meio chatinho. Mas dá. Aí. Pronto. Pelo bem do review, encaixou de primeira. Basta aí. Todos esses acessórios são bem feitos, assim, para a escala, bem esculpidos e bem pintados. Não sei se por vídeo dá para ver isso bem, pessoal. Mas, assim, como eu já disse, para a escala, os detalhes da pintura são de tirar o chapéu realmente. Bom, pessoal, articulações da figura. Assim, não são articulações extraordinárias, porém, para a escala e para o que um predador pede, eu estou bem satisfeito. Começando aqui pela cabeça, ela gira para os lados. Na verdade, ela consegue dar um 360, porém, é um pouco limitado por conta dos dreads, então não vou ficar forçando. Também tem um pouco de articulação para cima e para baixo. Um pouquinho, assim, para o lado, né. Ele tem um corte aqui no torso, no peito. Também tem uma articulação para cima e para baixo. Gira um pouquinho também. Também tem rotação na cintura, porém, ambas são limitadas por essa peça de armadura que ele tem aqui nas costas. Ela é de um material bem flexível, bem molinho, porém, não é aconselhável ficar mexendo muito para ele não arrebentar nessa peça. Ah, como eu gosto dessa articulação aqui no peito, cara. Dá para fazer muita coisa. Tem uma articulação aqui na coxa. Articulação dupla no cotovelo. Cotovelo não, joelho. O que eu estou falando? Uma coisa que é legal, aqui ó, deixa eu focar. A articulação dupla, ela entra para dentro da perna e quando você abaixa, ela tem uma escultura para não ficar uma articulação muito visível. Isso eu achei genial. E também tem uma certa agotação no pé, um pouquinho para cima e para baixo também, mas nada de extraordinário. Em relação aqui aos braços, foca porque está desfocando. Você vai ter articulação no ombro, uma rotação aqui em cima do bíceps, articulação no cotovelo. No braço também tem, no braço não, na mão também tem uma certa articulação, mas não é nada de extraordinário também. E por último, mas não mais importante, as wrist blades deles são retratas, mas de novo, é bem pouco, não é muito. Então é o que eu falei, não são articulações extraordinárias, porém pela escala, por ser um predador também eu estou satisfeito. Então é isso. Eu vi em alguns reviews gringos que essa articulação no cotovelo é dupla, porém no meu pelo menos não é muito caso. Não sei se ainda está duro, emperrado, mas no meu é uma articulação simples. Mas dá para ver que tem a escultura em que talvez seja uma articulação dupla, realmente. Mas no meu, por enquanto, eu não consegui articular essa segunda parte não. Mas essas são as articulações dele. Bom pessoal, então esse foi aqui o review do Celtic Predador da Riot Toys, baseado no filme EVP, ou Ali vs Predador. É uma figura que eu recomendo muito para quem é fã do filme e para quem coleciona essa escala em específico. Para quem coleciona essa escala em específico, esses Predadores da Riot Toys foram um prato cheio. Ela também faz figuras de Alien, de Robocop, cara, de bastante coisas, né? Mas é isso. Estou falando Ria e Raia no review o tempo todo, fico trocando nome, mas realmente eu não sei qual é a pronúncia certa. Mas esse foi o review do Celtic. Espero encarecidamente que vocês tenham curtido esse review e essa peça. Não darei quantidade com a linha porque eu prefiro a escala da Neca, né? Porém, eu vou manter essa figura porque eu achei uma representação do personagem em específico muito fiel e muito bacana. Vou finalizando o review por aqui então, pessoal. Como sempre, um grande abraço e até o próximo review. Falou! Tchau! 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 Tchau!